Eu tô aqui deitado, fui dar um cochilinha pra pôr, não sonhei e volta nem Lula já Eita, ansiedade da pôr, não, eu tava vendo a maquininha, quando eu apertei o 3, acordei Versão Brasileira, Madeirada Music Show Ô Lula, teu nome tá guardado no meu coração, tu não me sai da mente não E aqui no meu barraco todo mundo já te ama Deu saudade do tempo de Lula, que a vida era boa, eu comia, eu bebia Tinha carne, cerveja e churrasco e o meu chevette cheio de gasolina Eu tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando e nós sofrendo, comendo só ovo Eu tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando e nós sofrendo, comendo só ovo Eu tô com a rota tombando e rota dele, só encaixando assim o 13 Só pegando o redinho e saindo a foto dele, eu retrato e aquela zoadinha, plim, plim Ô Lula, teu nome tá guardado no meu coração, tu não me sai da mente não E aqui no meu barraco todo mundo já te ama Tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando e nós sofrendo, comendo só ovo Eu tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando e nós sofrendo, comendo só ovo Eu tô com saudade do tempo de Lula Tchau.